Fala, galera ligada no canal de Superlutas, Laerte e Viana na área. Ainda não temos uma data oficial, a novela acabou se estendendo, a nossa ansiedade só está aumentando, mas Gilbert Durinho e Ramzat Kimaev devem se enfrentar nos próximos meses, não deve passar ali de abril ou maio, e desde que essa luta passou a ser especulada, o que eu mais tenho lido nas redes sociais, muitos comentários é de que o brasileiro vai acabar com o hype do queridinho do UFC, que vai provar que ele é uma farsa, que ele ainda não pegou ninguém de grande nível. De fato, apenas um deles tem maior expressão, que é o chinês Li Gigliang, top 11 dos meio-médios, e que tem nocautes contra Santiago Ponzinibbio e Eliseu Capoeira, mas nós vimos o que o Kimaev fez com ele, o massacre que aconteceu. Pra quem acompanha o canal aqui, sabe que eu vou na direção oposta, que eu penso o contrário, que eu acho sim que o Kimaev está pronto pra brigar na elite dos meio-médios, e o argumento que eu sempre bato na tecla é que eu não levo em consideração apenas quem ele venceu, mas como ele fez isso. Se pra vocês não é assustador o fato do cara ter sido tocado apenas duas vezes em quatro lutas, exatamente, ele tem o dobro de vitórias do que de golpes recebidos, sinceramente eu não sei mais o que pode impressionar. Mas como eu sei que a minha opinião não vale de muita coisa, então eu resolvi trazer o ponto de vista do Durinho, que tem propriedade, muito mais credibilidade pra falar sobre. Recentemente ele deu uma entrevista ao Marcelo Alonso do canal do Portal do Vale Tudo, e quando questionado se ele concorda com a afirmação de que só agora o Kimaev vai mostrar o seu real valor, ele respondeu o seguinte, abre aspas, Eu discordo, quando dava um cara mais ou menos pro Anderson Silva, ele matava os caras, despachava rápido, e é o que o Kimaev faz muito bem, deram os caras que não são tão duros, tudo bem, mas os caras não deram um soco nele, ele botou pra baixo e espancou todo mundo, isso prova o quão bom é esse cara, não é só pela competição que ele tem, mas como ele derrubou essa competição, fecha aspas. Tá vendo? É o que eu sempre falo aqui, precisamos saber interpretar os fatos, e não só olhar o cartel com a vitória ou uma derrota, temos que saber a maneira que isso foi construído. E é claro, agora tá na hora de subir o nível, e é por isso que eu acho que o casamento contra o Durinho foi na mosca, perfeito, era o melhor que tínhamos no atual momento, porque se a gente olhar o top 10, quem que aceitaria matar esse abacaxi no peito? Ou melhor, quem teria jogo pra realmente testá-lo? Michael Chiesa e Neil Magne, por exemplo, que são dois ótimos porteiros da elite, já mostraram brechas na luta agarrada, que certamente seriam capitalizadas pelo Checheno. Contra o Durinho, a parada é totalmente outra, o nível é elevado, e ele sabe que teria que pensar uma, duas, três, quatro vezes antes de querer se embolar no chão com o Carioca, e até por isso eu acredito que, pensando já nessa mudança de nível de estratégia, que Maeve arrumou suas malas e foi se internar lá na Tiger Muay Thai, uma das principais equipes de trocação do mundo, que fica lá na Tailândia, e tá com a galera da maior qualidade, como Rafael Fiziev, Piotr Ian, Marlon Moraes, Amosov, campeão invicto do Bellator e companhia. O plano é justamente afiar sua trocação, que pode ser um carro-chefe contra o Durinho, porque além dele evitar ficar toda hora fazendo o chão com um craque do jiu-jitsu, que leva muito perigo pra todo mundo, em pé ele vai ter 11 centímetros de vantagem na envergadura, o que, na teoria, joga ao seu favor. Essa declaração também mostra como o Durinho é um cara inteligente, né? Pé no chão, consciente, ele sabe o tamanho da pedreira que ele vai ter pela frente, e a máxima também vale do lado oposto, né? Do outro lado do corner, porque vocês vão se lembrar que aqui, o ano passado, mais ou menos em outubro, quando o Kimaeve voltou a lutar, eu bati o papo com o Alan Finfo, o treinador brasileiro de jiu-jitsu do Lobo, e ele garantiu aqui, antes dessa luta começar a ser especulada, que, de todos os nomes da elite, o Durinho é o que tem o pior encaixe técnico pro seu pupilo. Aliás, por falar em encaixe técnico, que eu vou trazer mais detalhado pra frente, queria saber se vocês gostariam que eu trouxesse o próprio Durinho pra falar sobre essa luta, e, novamente, o Finfo, e por que não sonhar, de repente, quem sabe o Kimaeve dá as caras por aqui. É difícil? Muito? É improvável? Bastante. Mas não custa sonhar, né? Trouxemos Juliana, a pena, logo após ela finalizar a Amanda Nunes agora em dezembro, eu tenho o caminho ali, tenho uma ligação bacana com o Finfo, ou, de repente, posso tentar trazer o Kimaeve pra dar uma palinha aqui, nem que seja duas, três perguntinhas, não sei se vocês gostariam, coloquem aqui embaixo. Mas, por ora, eu queria trazer pra vocês essa declaração do Durinho, e já emendar um questionamento aqui. Vocês concordam que o Kimaeve já tá pronto pra se testar na elite, ou ainda precisam ver mais do cara, ainda não estão convencidos? Como que vocês fazem a leitura desse cara que tem roubado todas as manchetes nos últimos anos? Coloquem tudo, eu quero saber a opinião de vocês aqui. E lembrando, pra não se esquecer de se inscrever e ativar o sino, e deixar o like aqui no canal dos Superlutas nesse vídeo, que ajuda a distribuir bastante aqui no YouTube. Nas próximas semanas tem muita entrevista, já tem duas gravadas, algumas combinadas, tem muita coisa bacana vindo por aí, além das resenhas, das lives, enfim, podcast, tudo que vocês sabem que encontram aqui no canal dos Superlutas, palpites de lutadores pra The Sun and Whitaker, já colhi, também estará no ar na segunda-feira, enfim, tem muita coisa bacana vindo por aí, então eu conto com a audiência e com o feedback de sempre de vocês. Valeu!